Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas e inspiradoras para o seu dia a dia. Para vocês que ainda não se inscreveram e estão assistindo esse vídeo, aproveite agora, se inscreva. E não deixe de apertar essa teclinha do sino para que você possa receber os próximos vídeos. Uma questão. Presente, senhor professor! Por que que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres? Saberia dizer, não? Não sei! Existe uma razão. Todos os seres humanos são iguais. Nós possuímos o mesmo potencial. Que tem o pobre, que tem o rico, que tem o amarelo, que tem o negro, que tem o japonês, que tem os asiáticos, que tem todo mundo. Todos os seres humanos têm o mesmo potencial. E esse potencial é ilimitado. Negros, brancos e amarelos, todos têm o mesmo potencial. Ou seja, potencial ilimitado. O potencial de todos os seres humanos é ilimitado. E por que que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre? Aonde é que está esse mistério? Aonde é que está esse segredo? Vou contar para vocês. Você não precisa mudar o seu potencial, porque ele já existe e está dentro de você. E esse potencial, ele é ilimitado. Ora, se ele é ilimitado, por que que você não consegue os objetivos ilimitadamente? Você não consegue atingir altos escalões, os seus objetivos, as suas metas infinitamente. Porque se ele é ilimitado, por que que não corresponde a mesma coisa? Sabe o que que te impede, meu amigo, minha amiga? As suas crenças. Aquela história da energia, do pensamento negativo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso é difícil. Ah, mas para ele é fácil, para mim não é. Ou seja, as suas crenças limitam você. E logicamente, limita o seu potencial. A diferença dos ricos é que ele tem atitude, tem ação, tem objetivo, tem sonho. E sonhos grandes. Se você não tiver um sonho tão grande, de forma que as pessoas riem do seu sonho, é porque seu sonho é pequeno. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Então faça um sonho gigante, sem limites, sonhe alto. Não custa nada, é de graça. E aí você vai ativar o que? A sua ação. O que que é a ação? Tomar a decisão. Tome a decisão. Eu vou conquistar. O que que eu preciso? E começa a raciocinar e a pensar. Os ricos, eles se arriscam, eles agem, eles vão para frente. E os pobres, nesse caso, eles não agem. Eles ficam parados e pensando que não conseguem. Então o cegueiro está o que? Na atitude, na ação. Pense grande, haja grande e siga em frente. Esse é o caminho para você atingir todo o seu potencial e que é ilimitado e está dentro de você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e divulgar o maior número de pessoas. E aproveite agora, se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe aqui embaixo, deixe seus comentários. Não se esqueça, o sucesso depende unicamente de você. Boa prática para todos.